Bom final de semana pra você. Chegamos ao sábado, dia 29 de julho e no ar o análise de notícias internacionais. O assunto de hoje é que os Estados Unidos estão adicionando oito campos de estudo para estudantes internacionais pelo treinamento prático opcional. Uma oportunidade importante pra você. Vou te contar. Os Estados Unidos adicionarão oito novos campos de estudo para estudantes internacionais que buscam obter experiência prática de trabalho na América, de acordo com o anúncio no Registro Federal. Os novos campos serão adicionados ao treinamento prático opcional, o OPT, nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O treinamento prático opcional permite que os alunos com visto F1 ganhem experiência prática de trabalho em sua área de estudo durante ou após a conclusão do seu curso. Normalmente, o programa permite que os alunos trabalhem por 12 meses, mas os alunos que obtiverem um diploma em determinadas áreas podem solicitar uma extensão de 24 meses do seu treinamento prático opcional, permitindo que então trabalhem por um total de 36 meses. Em um aviso do Registro Federal, publicado no dia 12 de julho agora, o Departamento de Segurança Interna anunciou que está alterando a lista de programas de graduação designados do DHS, adicionando oito campos de qualificação de estudo. São eles, atenção para a oportunidade, arquitetura paisagista, pesquisa institucional, mecatrônica, robótica e técnico de engenharia de automação, técnico de materiais compósitos, compósitos, linguística e ciência da computação, psicologia do desenvolvimento e do adolescente, inteligência geospacial e demografia de estudos populacionais. O que me chama a atenção com relação aos cursos, eu faço questão de repeti-los para você, arquitetura paisagista, pesquisa institucional, mecatrônica, robótica e técnico de engenharia de automação, técnico de materiais compósitos, linguística e ciência da computação, psicologia do desenvolvimento e do adolescente, me chamou a atenção, inteligência geoespacial e demografia e estudos populacionais. Quando a gente percebe o movimento dos Estados Unidos abrindo a possibilidade de estudantes recém-diplomados poderem ali se atualizar, se preparar, se especializar de fato, podendo ficar nos Estados Unidos por até 36 meses, concluo eu automaticamente que também estão de olho em novos talentos e criar, sem dúvida alguma, uma possibilidade de retê-los? Há a possibilidade destes que ali chegaram, contemplados por estas áreas, oito campos, há uma possibilidade de retenção de talentos inevitável. Ao mesmo tempo, diante desta decisão tomada, eu fico pensando o seguinte, o que é que eles acharam para abrir a possibilidade de ter ali estudantes recém-diplomados ou ainda sem o diploma, em áreas como arquitetura paisagista? Carência? Carência de mão de obra nesta área? Carência em função de indocumentados que deixarão de prestar o serviço e precisarão ter um responsável com status para tanto? Pesquisa institucional, mecatrônica, robótica e técnico de engenharia de automação. Eu fico olhando para estas áreas e me perguntando se o Brasil, que tem universidades brilhantes neste setor da engenharia, mecatrônica, robótica, automação, se nós temos aqui a possibilidade de reter os talentos. E aí eu cito Politécnica da USP, cito Unicamp, cito Federal de São Carlos, entre outras. Eu me pergunto, nós estamos retendo esses talentos ou vamos perder todos? Estados Unidos, visão além do alcance, abrindo a possibilidade e a gente perdendo. Técnico de materiais, compósitos, linguística e ciência da computação. Lembrando que nesse caso, inclusive, existe a possibilidade de uma ação remota. E essa área, psicologia do desenvolvimento e do adolescente? O que é que o governo norte-americano já identificou para criar a possibilidade de reter ou trazer talentos nesta área da psicologia, do desenvolvimento e do adolescente para os Estados Unidos? Herança da pandemia? Inteligência geoespacial e demografia, além de estudos populacionais. Se você conhece, tem seu filho, sua filha ou alguém que está de olho na oportunidade de ir com o visto F1 para os Estados Unidos, está dada a dica. E este é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã. Obrigado pela sua audiência e até lá.